Rapaziada, a nossa primeira noite aqui em Barbários. Meu pai tá aqui, não apareceu ainda nos vídeos, mas meu pai tá em Barbários, ele trouxe 350Z pra mim. Pai, antes de você tirar a mala do carro, você sabe que eu vou vender o Camaro, né? Última biote com ele. É. E isso aqui? Meu pai acabou de chegar, rapaziada. Ele não sabe da novidade, vem cá. Você viu o meu 350Z, o jeito que ficou? É, só na oficina do Eric. Você viu na oficina do Eric e ele depenou tudo, não depenou não? Tudo, tudo, tudo. Tudo. E você acha que só foi isso que aconteceu? Hoje, eu fiz essa pista inteira. Eu aprendi. Mas vem cá, vem cá, vem cá. O que eu quero te mostrar, teve uma coisa que eu tive que fazer pra aprender a pista. Sério? Bater. Ah, mentira, mano. Nossa, Léo. Cê edita, pai. Ah, que troço, mano. Entrou pro clube agora mesmo? Agora já era. Ah, e bonito, hein? Cupim, 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 cupim. Mano, bati, velho. Não, mano. Carro é pra isso mesmo. Uma hora bate, outra vez amassa. Mas bateu, amassou, arruma. Não dá nada. Então, eu falei, ó. Eu não fiquei... Não, eu não fiquei triste que bateu, tá ligado? Até porque aqui, ó. Não, não, foi bem devagarzinho. Tava eu e o coronado. Mas, tipo assim, não bateu forte. É porque o carro arretou e foi pros pneus, subiu um barranquinho. E, tipo assim, pai. Max, Max, Max. Barbárbars. 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 Eu já vi aqui. É essa estrutura inteira. Já joguei até drift. Velho, tem... Mano, tem playhouse lá em cima. Tem parque de diversão, simulador. Velho, tem garagem. Tem oficina. Aqui são os leitos que, tipo, é um hotel, mano. O bagulho tem cama, tem beliche, tem dupla cama. O Renato tá lá em cima já, mano. Pegou um duplex. O Gui vai ficar lá no outro hotel que tem lá longe. Ô, Gui. Chegou a ver o meu 350Z? Você falou. Eu falei, né? Olha aí o jeito que ficou, né? Mas você bateu onde? Eu bati nos pneus, mano. Mas aqui dá pra colocar tarap. É... Tarap. Tarap. Mas junta, viado. Você junta tudo, joga fora. Ah, joga, joga. Ô, eu aprendi a fazer drift hoje. Não, hoje eu aprendi a fazer drift. Eu vi que o Renato tava atrás de você empurrando e você com medo. Isso, saindo. Que é um medo. É, dá muito medo. O cara vai bater atrás, então você vai... Eu vou indo. Agora, mano, eu vou mostrar um pouquinho da Barbárbars aqui de noite. Vou mostrar onde eu vou ficar. Pai, 350Z. Quer que eu ajude a pegar as malas? É, vamos pegar as malas. Eu quero mostrar pra vocês, mano, como que foi, tipo, o meu dia, tá ligado? Agora é minha noite. É, ainda eu vou descarregar as malas. Tiago! Vou ficar no mesmo lugar com você. Ah, vai. Vou? Ah! Olha onde que eu vou ficar. Onde que você tá ficando? Em hotel? Eu fiquei no hotel aqui na cidade. Aqui é a mais da hora, ó, rapaziada. Mano, aqui é os leitos. Aqui é o banheiro. Rapaziada, esse aqui é o meu quarto. E eu vou dormir aqui nesse colchão aqui, mano. Meu travesseiro. Ô, meu cobertor. Meu travesseiro. Sabe por que eu escolhi esse lugar? Adivinha. Porque você tem algum lugar pra você deitar e dormir. Não, não, ó. Eu poderia ter escolhido aqui, mas o Tiago já escolheu. Ah, tá. Por que você escolheu no chão? É, por que eu escolhi ali? Mano, você só tem um simples mero colchãozinho. Por quê? Por quê? Mano, tem beliche, ó. Por quê? Fala. Tem uma tomada bem aqui, mano. O que eu tô no meu carregador? Não. Já vou é usar. Afaste, ó. Lógico, então eu vou tampar outro ali. Desgramado. Mas é isso, rapaziada. O meu quarto é esse. Eu vou mostrar como que vai ser a nossa noite, mano. A primeira noite aqui em Barbaros, tá ligado? Vai ser muito diferente pra gente, né, Renan? Que a gente tá acostumado com a nossa casa. É, principalmente o pessoal que vai lá, né? É. A gente vai com quem e outros pessoal, né? Isso. Pelo menos pra mim, primeira vez. Eu também. A primeira vez que eu tô aqui em Barbaros. Mano, muito bem recebido. Aqui em Barbaros. É, Barbaros? Não, você fala aqui em Barbaros. Você tá no país. É, aqui na Barbaros. Aqui na Barbaros. Mano, aqui, eu vou falar uma coisa pra você. É uma estrutura gigante. Porque tem pista de drift. E não é só pra drift. Tem é de kart, de corrida. É de o que você quiser. Tem pista. Como eu falei, tem simulador lá em cima. Tem quartos de alogação. Alogação? Como que chama? Alô? Alô? Alojamentos. Tipo, ó. Alô, ar condicionado. Esse aqui, ó. Eu tô vendo esse quarto aqui do boquinha. Um ar condicionado pra uma pessoa. Não, tem ar condicionado. Mano, o bagulho é bem estruturado. A gente não precisa sair, tipo, daqui pra buscar hotel e tudo mais. A gente fica já direto em Barbaros, tá ligado? Amanhã, acorda e faz drift. Mano, essa noite aqui vai ser nervosa. Porque vai ter churrasco. Vai ter, mano. A gente vai pegar umas coisas pra beber. A gente vai, mano, esbaldar essa noite. A gente chegou em Barbaros. Então, a gente quer comemorar. Velho, eu tô feliz. Antes de mais nada, eu vou arrumar tudo aqui minhas coisas. E aí, pai? Gostou da estrutura? Mano, é um monte. Gigante. Aqui, ó. É um container de trem. É um container de trem. Ah, de trem? É, é bem gigante. Aí, eles cortaram e fizeram um banheiro. Fizeram o quarto. É igual uma casa aqui, mano. É uma casa gigante. É um banheiro ali, ó. Aqui tem um outro dormitório pra casal. Três pessoas, dá pra beber aí. Top, né? É gigante. Mano, na moral. Eu tô dignado. Ô, Coronado. Pega a nossa moala, mano. Ali, ó. Coloca ali numa beliche. Nossa, tá tirando uma beira nesse melzinho aqui, mano. Ué, isso aqui é... Nossa, tá doido, mano? Tá doido? Mano, é o seguinte. Ô, que hora quer o churrasco? Não tá sabendo, não? Vai ter? Vai? Ô, irmão, chega em barbar. Eu tô cheio de fome. Quer comer no barbar? Eu quero comer o barbar, quer comer o... Cadê o peixinho que você trouxe? Já comi, já. Ah, pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de... Ô, aqui tem pesca. Aqui em barbar tem pesca. Você vai saber os peixes que eu peguei? Ah, eu vi, mano. Mandou tudo no grupo do WhatsApp. Eu quero gravar um vídeo pescando, você também vai gravar, né? Todo mundo vai gravar vídeo de pesca. Ai, ah! Mano, vamos então... Uma coisa pra comer e depois coisa pra fazer. Rapaziada. Acabei de tomar meu banho. Ai! Que susto, Miguel. Eu quase derrubei a câmera. Mano, coloca o replay, editor. Mano, a minha câmera quase caiu no chão. Banho. Ai! O meu barulhão fez só... Ô, Miguel, para disso, mano. É, cara. É a segunda vez. Qualquer coisa você bate, você... Mano, eu pensei... Eu pensei que tava... Eu caí. Rapaziada, chegou a hora de dormir. O Miguel já tá na beliche de cima. Mano, é uma mentira. Você já fumou na igreja. Ai, filha da... Que puta! Sai fora! Eu vou dar um... Sai! Eu vou dar outro tapa. Seu vagabundinho. Sai fora! Desliga a luz. Gente, a gente já jantou. A gente tomou... Ah, você tá zoando? Zero. A gente tomou café da noite. Puta, que pariu, velho. Vou ter que descer aqui de cima. Por quê? Eu tô com a rica. Mano, é o seguinte. A gente já jantou. A gente comeu um churrasquinho. A gente ficou lá, tá num momento de lazer. A gente fumou um narguinha. Vários. Não, foi vários narguinhas. O mundo tentou se eu pego. Você é mancada. Eu nunca tinha ido naquele simulador que falaram que tinha. Eu entrei. Eu passei mal. Olha o volume da sal, hein. Sai pra lá, Dô. Matar você da sal. Mano, você é mancada. Minha pressão caiu. Por que você coloca o óculos? Vocês não vão entender. Mas vocês, tipo... Entram num outro mundo. Na hora que você sai... Ah, mentira que você peitou. Ah, Miguel. Mano, lá a gente tá no container, velho. Viadão. Você peita aqui, velho. Viadão, um container. Por que eu tô caindo aqui, velho? Eu tô tentando te escrever assim. Galera, eu fui do drive... Olha o que eu escrevi. Galera, em fuou. Ô, sai mancada, viado. Vem. Vem, mano. Tô com medo aqui em cima. Por que? Viado, só que você tá dormindo em casa. Tô dormindo lá. Deixa em cima. Sai fora, Thiago. Dá o medo, velho. Tá, mano. Ô. Você te caiu aqui em cima. Dorme embaixo, burro. Agora tô aqui em cima. Mano. Ah, se eu caí, eu fico pra baixo. Viado, você se inscreveu, eu fui. Eu doi. Eu cui. Eu fui. Mas não vai, eu fui. Gente, essa aqui é a primeira noite. Aqui em Barbários. Velho, a gente tá aproveitando tudo, tá ligado? A gente tá... Mano, tudo que tem pra aproveitar, a gente tá aproveitando. Se pudesse fazer drips de noite, a gente fazia, mas não pode. Gente, eu vou dormir até amanhã. Cadê o coronado? Só pra saber, assim. Fugiu com o negão. Fugiu com o negão? Thiaguinho, boa noite. Acabou o que você tem que fazer aí? Pode apagar a luz? Não. Não, pode. Pode apagar? Pode apagar, Mimê? Pode, pode. Pode apagar a luz? O que é isso? Eu vou... O arco não tá ligando. Caramba, eu viro o quarto inteiro. Vou apagar a luz aqui. Gente, boa noite. Até amanhã. E amanhã tem mais. Faça pra lá, Mimê. Vai dormir. Muito bom dia, rapaziada. Bom dia. Mano, acordei hoje com a vontade de fazer tudo, tá ligado? Meus amigos já estão andando de kart, mano. Na pista de Barbários. Velho, aqui é incrível, mano. Olha lá. Tá o Renato. O Renato tá atrás. Quem tá na frente? Mano, não faço ideia, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pra pista também, mano. Porque eu quero... Ai, bateu. Bateu. Certeza que bateu ali. Mano, já peguei minha GoPro. Vou pegar o quadriciclo do Thiago. E também vou pra pista, mano. Vamos partir. Vamos partir, mano. Nossa, que bagulho louco tá hoje. Olha lá, mano. Todo mundo andando de kart, velho. Vamos, filho. Vai. Acelera. Olha o drift, olha o drift. Que louco, mano. Olha o Thiago. Ah, não. O Thiago foi com aquele negócio de fazer drift, mano. Ah, eu vou... Eu tô descendo. Quadriciclo do Thiago. Deixa eu ir pro... Ai, tá engatado aqui. Mano, vamos. Vamos lá, vamos lá. Tomara que tenha gasolina. Ele falou que tá acabando. Pegou, pegou. Bora. Ah, rapaziada. Eu tô aqui também, viu? Tô aqui. Bora. Vem, Altão. Ah, invadi a pista. Invadi a pista. Tá ligado. Bora, bora. Nossa, mano. O kart é muito rápido. Sim. Ah, pega, mano. O quadriciclo é muito rápido, velho. Você tá maluco? Ah, não consegui achar ninguém. Olha que eu peguei, Thiago. Nossa, que brinquedo louco, mano. Mano, é muito legal, velho. Sério? Nossa, os caras estão numa corrida e... Não, vou atrás, vou atrás. Boa, 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 boa. Ah, mano, eles estão muito rápido, velho. Eles desceram o curvão. Desceram o curvão. Vai, Altão. Tá acontecendo aí, Altão. Tá acontecendo aí. Tava ali de pau? Mano, que rolê. Mano, que rolê louco. Olha lá. Tem até carrinho de golfe. Mano, vou lhe dar de duas horas aqui. Mano, que bagulho louco, velho. Na moral. Bora, Altão. Bora, Altão. Vai perder, vai perder. Vai, Altão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Tá perdendo, Renato. Vai, vai. Bora. Nossa, mano, o carro te dá um pau no quadriciclo, mano. Não dá pra pegar, velho. Eu não acho que eles já estão. É muito rápido, velho. Rapaziada, o rolê tá nervoso, mano. Isso aqui é barbárie. Mano, vocês têm que assistir todos os vídeos, mano. Todo mundo aqui, porque, velho, olha isso, mano. Na moral, ó. Mano, que lugar do mundo vocês veem um tipo de vídeo desse, mano. Que bagulho louco. Na moral, mano, eu quero fazer drift aqui ainda hoje. Sério. Ai, bateu. Quem ganhou, quem ganhou? Quem ganhou? Eu. Top, Rê. Botou três, fez. Mano, você é o cara, mano. Aí, agora chegou coronado de mini moto e chegou boquinha. Não, o rolê, o... Mano, o que rolê é esse, velho? Bora, bora. Nossa. Tá achando de barbárie, mano. Tô nervoso. Curtiu? Nossa, que motinha monstra, velho. Essa aí é nervosa. Rapaziada, essa motinha aí, ó, eu vou fazer... Mano, eu vou fazer, sabe o que com ela? Mano, eu vou fazer uma trilha que tem lá em cima. Sabe o hop e hold? Vou fazer com essa motinha aí. Assiste todos os vídeos no canal, rapaziada. Vai ser todos nervosos. Eu vou andar com essa motinha ainda, mano. Vai lá curtir, vai lá curtir. Tô, tô, tira lá. Tô curtindo, velho. Que louco, mano. Tô fazendo zerinho, tá na frente. Eita, pega, mano. Que massa. Foi hermoso, né? Só por lá em cima, não. Eu não, meu capô, tá? Meus amigos, agora, mano, já andei de mini quadriciclo. Já andaram de kart, agora é minha vez de dar a voltinha. E, velho, se liga. Um piloto profissional que eu sou. É, a mini vai vir agora. Eu morro. 3, 2, 3. Vai, 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 vai. Uhul. Balão. Bora, velho. Bora, bora. Bota, bota, bota. Vai. Uhul. Mano, a gente tá aqui na perseguição pra tentar acompanhar o Léo. Bate no boquinha. Quase bate no boquinha. Vamos atrás, Miguel. Vamos atrás. Olha o Thiagão tentando ligar. Eu vou ligar pro Thiago. Freia, freia, freia. Vai, vai, vai. Vai, liga, 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 liga. Thiagão, acelera, acelera, Thiagão. Foi, foi, foi. Vai, Miguel, vai, Miguel. Vamos na boléia. Vai, acelera o carrinho. Passa no meio, passa no meio. Já cortou um caminho boladão aqui, filho. Os caras estão vindo a mil por hora, meu amigo. Nossa. Nossa. Vem, Brunão, vem, Brunão. Volta, 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 volta. Vamos que nós estamos aqui na agilidade, meu amigo. Nossa senhora. Muita emoção pra fogo. O velho ficou pra trás. A gente, os caras estão passando, caras estão passando, caras estão passando. A última volta. Última volta. Ó, Renato, empurrando. Ai, meu Deus, você roubou, tá louco? Girou. Girou. Alô, Borduito, tá faltando oxigênio. Ah, Thiago. O Renato, infelizmente, ganhou, mas com uma bela partida. Infelizmente, foi bom, velho. Porque o Renato, ele, 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 ele está com a bola. Caramba. O Léo está na frente do Thiago. Vai, Léo, boa. Mano, essa pista é muito massa. O Thiago está colado atrás também. Fez a curva, aquela curva ali é difícil de fazer, hein. Vai, Léo. Vou descer aí, vai descer aí, pera aí. Agora, eu vou gravar, ó. Como que anda, mano. Eu vou andar com o Renato. Velho, eu vou gravar com essa câmera aqui mesmo, com a sete. Rapaziada, vamos aí, lhe dar uma voltinha? Bora. Bora. Caralho. 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 Mano, a voltinha foi essa, tá ligado? Mano, se você quer ver um racha completo, vai lá no canal do Rê. Ele gravou, tá ligado? Isso aqui foi só uma voltinha pra vocês verem como que funciona, como que é. Mano, que bagulho louco. Renato, sai daí, Renato! Mano! Ô, Renato, o cara vai passar aí, louco! Sai daí! Nossa, olha o acidente, olha o acidente! Você tá doido, mano! O cara vira com tudo! Olha lá, olha ele rapidão! É, parece... Mano, o bagulho é louco, velho! Rapaziada, vou dar mais umas voltinhas. Ô, caralho! Que bagulho louco, mano, na moral! Mano, isso aqui é muito pra hora, velho! É massa? É, vou dar mais uma voltinha. Rápido, mano, muito rápido! Eu sei! Rápido, eu vou dar mais uma voltinha aqui, meu irmão. Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Isso aqui é muito louco! Chegou com estilo! Você tá louco, mano, isso aqui é bom demais, velho! Nossa, imagina! Eu tô aproveitando todos os dias aqui de barbárie! Mano, deixa eu levantar aqui, isso aqui é difícil de sair! Vai lá, gordinho! Vai, gordinho! Aí, vou sair! Aí, vou cair! Aí, vou cair! Eu vou cair! Meu amigo! Mano, é muito top andar de kart! Mano, aqui tem tudo! Aqui é pista de drift! Aqui é pista de kart! Vizinho, manda um bagulho desse aí, mano! Na barbárie, tem até esse negócio aqui, ó! Mano, é drift de trike, tá ligado? Motorizado! Acelera, acelera aqui! Vai, manda a brasa! Olha que louco isso aqui, gente, ó! Legal, hein, mano! Faz o zero em volta de mim! Volta de mim! Vai! Vai, acelera, acelera, acelera! Acelera, acelera! Acelera, acelera, igual! Acelera, acelera! Passou pra rodou, rodou! Nervoso aqui! Rapaziada, agora é pra finalizar, mano! Eu vou dar uma voltinha nesse negócio aqui! Mano, é difícil, hein! Duas horas depois! Vai, acelera! Vai, acelera! Vai, acelera! Vai, puxa, puxa! Ah, vai! Puxa dessa forcinha, assim! Puxa dessa forcinha que você tá fazendo aqui pelo lado, mano! Coitado! Mas, mãe, eu não sei o ponto inteiro! Claro, tem que descer até o final! Vai, tem que descer até o final! Boa, boa, pessoal! Rapaziada, se liga nesse aqui, mano! Se liga aqui! Não, é legal, mano! Bora, bora! Olha lá, se fodeu! Por que que não anda aqui perto, mundiça? Pra quem lá, né, mano? Nós tá aqui, ó! Olha lá, galera, ligou! Vamos ver se ele vai fazer o curvão! Vamos ver se ele vai fazer o curvão! Olha isso, mano! É muito legal! Uou! É muito bom, mano! É muito bom, mano! Ó, mole, é legal esse bagulho, viado! Na moral! Vixe, mole, eu não saio, velho! Não saio, viado! Vocês querem já ir pro bote-fone, né? Não, mano! Meu amigo! É nervoso, né, velho! É nervoso, mano! Na moral, né? Vamos fazer um zero em volta do setinho? Não dá pra fazer! Ô! Não dá! Não dá! Falei que não dá! Não faz, viado! É difícil! Vou fazer! É difícil! Não dá, mano! É difícil, mano! É difícil! Mano, o bagulho é muito louco! É muito da hora! Quem que gravou o beat isso aqui? Eu! Eu, Gui! Mano, assiste no canal do Thiago, assiste no canal do Gui! Mano, os caras mostram certinho como funciona esse brinquedo! Agora eu vou tirar esse negócio aqui! Vai! O Renato vai andar, o Renato vai andar! Vai! Vai! Vou andar! Anda! Bora, corre! Olha que louco! Ai! Uai! Meu Deus! Misericórdia! Rapaziada, mano! Que brinquedo louco! Mano, isso é barbário! Tem lugar pra dormir, tem lugar pra brincar, tem o que se divertir! Ô, Renato, ó! Vai demolir o brinquedo! Ô, Renato, é difícil, mano! Ai! Nossa! Nossa! Ninguém fez isso até agora! Cupim! 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 Nossa, mano! Cupim, velho! Nossa! Eu vou deixar o vídeo de Barbários por aqui! Espero muito que tenha gostado! Se você gostou desse vídeo, deixe muito o seu like! Se inscreva no canal se você não for inscrito! E, mano, assista a todos os vídeos que estão saindo daqui de Barbários no canal! Por quê, mano? Só está tendo vídeo top, mano! Olha isso aqui, velho! O cara domina! Mano, tudo aqui de Barbários é top! Tudo! Tudo, né, mano? Não, é top! Não, a pista... Sabe por quê, mano? A gente fica encantado? Porque lá em Londrina a gente não tem isso! Tem uma rotatória e nem pode direito! É, mano! Não, a estrutura, mano! Tudo! Os alojamentos... Sabe de que hora eu estou gravando esse vídeo? Mano, desde a hora que eu fui dormir, mano! Não, na hora que eu fui dormir de ontem! Não, sabe o que é legal? Você fala assim... Nossa, que kart legal ali! Tó, pode andar! Ah, essa é uma... Pode andar! É, mano! Rapaziada, como eu falei, eu vou gravar vídeo com a Minimotos, já vou gravar vídeo de kart, vou gravar vídeo de tudo, mano! De drift, com certeza! Então, mano, não perca nenhum vídeo, demorou? Então é isso! Valeu! Falou! Uuuuuh! Tchau, tchau, tchau!